Música Galera, a entrevista do Conexão Gospel de hoje é com o cantor e pastor PG. Ele vai contar tudo sobre o seu DVD lançado pela MK Music, o Imagem e Semelhança ao vivo. Olá PG, tudo bem? Oi, tudo bom Renata, galera aí do Conexão. Prazer voltar, falar com vocês novamente. Exatamente. PG, conta pra gente como que surgiu esse projeto de gravar um DVD ao vivo. Bom, surgiu na verdade com a ideia a priori do CD, né, que a galera pode conferir aqui o Imagem e Semelhança, que já tá rodando o Brasil, a gente já tá na turnê do Imagem e Semelhança, a parte 1 do Imagem e Semelhança, que é o CD, tá sendo muito bem recebido, a gente tá tendo aí uma crítica, tanto de público quanto da mídia, assim, muito positiva, a música Deus Criador tocando direto nas rádios e tal. E agora a gente tem essa nova expectativa do DVD que tá chegando, né, vai chegar na casa do pessoal. A gente já tá com essa expectativa há um tempo, porque quando a gente começa o trabalho, a gente já começa a produzir as ideias na cabeça, elas saem do papel, elas vão pra vida real, né, e a gente ficou esse momento todo de edição, de masterização de vídeo, de áudio, essa coisa toda. Então pra gente já tá rodando há um tempo, agora a gente fica naquela expectativa do que o público vai, né, ver e ouvir e qual vai ser o feedback deles. Mas por aquilo que eu vi, né, nas imagens e tudo, vai ser um DVD que vai impactar muito a vida das pessoas, porque impactou muito a minha. E quem que assinou a produção? Bom, a produção musical, eu assino a produção musical junto com o Leandro, que é o meu produtor, né, digamos assim, a produção artística da música, né, a gente assinou. A direção artística do vídeo tá com a Marina, a direção toda geral é da MK Music, né, Teve um pessoal que trabalhou junto com a gente também, teve o Daniel dos Santos, que fez a parte também de vídeo junto com a gente. Nós tivemos várias participações, e eu vou entrar na participação, de repente se... A gente teve participações da Celinha Batista, que fez parte do Fete Ferme muitos anos, hoje cristã, mulher de Deus, assim, participou na música O Amor de Deus com a gente. Teve a Eric Eckstein, que participou no Deus Criador. Teve uma participação, assim, que foi maluquice total, assim, de Deus, muito legal. Eu e o Kaique, do Giovanni C, a gente teve uma ideia muito doida, assim, né, Deus deu uma visão, assim, pra mim, em relação ao lance de máscaras e tudo mais, que tá no CD A Conquista até, e eu queria trazer aquilo pro DVD ao vivo. Aí eu consegui colocar um teatro, então, assim, foi um teatro totalmente mudo, mas eles interagindo com aquilo que a gente tava cantando e tocando. E eles participaram em três músicas, na verdade quatro, mas uma dessas músicas, eles aparecem só no telão, e as outras três, eles aparecem ao vivo ali no palco. Então foi super legal, e fora todo o clima, foi muito gostoso, todo mundo que participou, a MK se envolveu, assim, 100%, os músicos, as empresas que participaram junto com a gente, os profissionais que participaram, foi tudo nota 10. Eu tô muito feliz com o que aconteceu. E como é que foi gravar ao vivo? Você prefere ou não? Eu prefiro, prefiro, eu prefiro o microfone. Apesar de ser tímido, as pessoas não acreditarem nisso, né, porque ali no palco eu realmente extravaso aquele momento meu, sabe, toda a minha alegria, às vezes a minha tristeza, a minha dor, a minha angústia, porque todo mundo tem esses momentos de dificuldade, mas a minha alegria, sabe, eu sou a minha transparência total ali em cima, porque eu quero realmente dar pra Deus aquilo que eu tenho de melhor, e às vezes algo que eu preciso melhorar, que naquele momento que eu tô falando pra Deus, toma conta da minha vida, quando eu sou fraco, eu sei que o Senhor me coloca e me levanta, porque é a tua força que me levanta, então eu prefiro muito ao vivo, assim, acho que esse clima de ter o público do seu lado também, cantando com você, e você olhar no olho da pessoa, sabe, aquela letra que você tá cantando ali, porque você canta no estúdio, é legal, tudo, mas vai, volta ali e tal, e o DVD foi realmente feito todo ao vivo, as vozes não foram refeitas, nada, quer dizer, praticamente todo o DVD foi feito ao vivo, a única coisa que a gente teve que refazer foram alguns solos de guitarra, porque musicalmente falando, é muito difícil, porque desafina bem, essas coisas mais técnicas falando, mas o resto do DVD todo foi ao vivo, então isso deu esse feedback legal, eu prefiro. E tem quantas faixas do DVD? O DVD, deixa eu contar, o CD são 11 faixas inéditas, e são mais 18 faixas, 18 músicas, 11 inéditas, que é do Imagem e Semelhança, e mais 6 músicas do A Conquista, que eu peguei como era o CD ainda mais recente, antes do Imagem e Semelhança, e a gente tava naquela turnê, então tem Juntas Águas, tem Lovareno e Tempestade, que tem a participação da Fernanda Brum, que entrou no DVD também, é por isso que eu esqueci de falar, Fernanda Brum, Jesus amado, Fernanda Brum participou no DVD, no Lovareno e Tempestade, o pessoal do Giovanni C já falei, e também teve um momento acústico ali, que eu contei um pouco o meu testemunho, de uma forma bem resumida, através das canções, então as canções que marcaram a época, então a música de quando eu me converti, a 19 anos e meio atrás, olha, eu estava ouvindo essa música aqui, foi ela que me deu um start, aí vai, até sabe, chegar, até chegar na última música, tipo, antes da gravação do DVD, e teve esse momento acústico, foi bem legal, assim, uns 10 minutos mais ou menos, durante o show ali, foi bem legal. Então, deixe para a gente os seus contatos. Bom, galera, se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, você pode entrar no site, que é www.pgonline.com.br E lá no site, você tem todos os outros contatos, que são os telefones, e-mails, o nosso Twitter, ou o meu Twitter particular, que é arroba cantor pg, e você ficar sabendo de tudo o que acontece com o pg, ou se você quiser chamar o pg, para ministrar na sua igreja, na sua cidade, ok? Um grande abraço. Obrigada, pg, pela sua participação aqui, mais uma vez. Mais uma vez, né? Obrigado pelo carinho de todos aí, Deus abençoe, foi um prazer, eu gosto de poder estar aqui no programa, que a gente sempre tem essa liberdade assim, é muito tranquilo, muito livre, fico grato a Deus. Obrigado pelo carinho, valeu, galera do Conexão, a gente se vê na estrada.